Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom, Grupo Tarumã, Interdesign, Prêmio Imóveis e Andral. Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom, Grupo Tarumã, Interdesign, Prêmio Imóveis e Andral. Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom. Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom, Grupo Tarumã, Interdesign, Prêmio Imóveis e Andral. Olá, estamos de volta aqui do Eco Hotel Arraial de Ouro para mostrar a segunda parte do programa É Gustavo Siqueira com a sua festa de aniversário, comemoração tripla do colunismo social de apresentador de TV e que reuniu celebridades e convidados especiais numa noite magnífica eu tive a oportunidade de estar lá comentando, curtindo os melhores momentos e conversando com os amigos de Gustavo Siqueira que lhe homenageiam neste dia acompanhe então agora a segunda parte da festa celebrante e começando claro que um bom brinde tem que ter uma boa espumante o lançamento está sendo feito na noite de hoje que é da vinícola Dom Eliseu eu vou começar conversando com um dos filhos do proprietário da vinícola fala um pouquinho da história Dom Eliseu é no Rio Grande do Sul e está vindo para Santa Catarina, é isso? É, na verdade através do Marcelo a gente já tem um trabalho feito no suco de uva que hoje já está em quase 23 estados brasileiros já tem dois de exportação para Estados Unidos e Canadá e o espumante é um produto novo a gente lançou a partir do mês passado e estamos colocando agora no mercado catarinense também já está prospectando todo o Brasil, exportação e queremos nessa festa linda nada mais justo que brindar com espumante mas a gente sabe que hoje espumante é peça fundamental numa festa, numa celebração ainda mais agora no final do ano, né? É verdade, são produtos que é muito gostoso de trabalhar e o nosso foco para que o público entenda desses produtos é trabalhar exatamente com eventos as casas especializadas, delicatessen, presentes Como é que está sendo esse trabalho de colocação da marca no mercado, Marcelo? O trabalho está sendo fácil porque o produto é de ótima qualidade então estamos patrocinando agora a festa aqui do Gustavo Siqueira e nós estamos fazendo agora todas as casas noturnas estamos entrando forte nesse ramo de espumantes A importância de estar numa festa como essa ajudando no look das convidadas dando um up em cada uma delas e poder estar ajudando aí também o trabalho do Gustavo Siqueira Com certeza É muito bom ser chamado para uma festa dessa e arrumar pessoas tão lindas e ficarem mais lindas ainda que vocês são, né? E eu agradeço muito por ter convidado Gostou de poder ter esse apoio técnico aqui nos bastidores da festa deixando você mais bonita com um olhar muito super bonito aí? Eu adorei Ele fez um trabalho excelente fez uma transformação show de bola porque a gente vem e vem trabalhando e aí chega na hora de se arrumar preparar mesmo para a festa ele fez um trabalho excelente Ele veio prestigiar Gustavo Siqueira e representa a mídia eletrônica de todo o Brasil trazendo aí a sua participação cobrindo também o evento e poder estar dando um apoio especial ao Gustavo Siqueira que é também um grande parceiro da Mídia Brasil O Gustavo é uma pessoa muito querida de um coração muito grande e isso que faz com que ele tenha esse sucesso que ele tem hoje dentro do jornalismo Então a você, Gustavo Um grande abraço de todos os associados da Mídia Brasil Grande abraço para você E noite de celebridades Olha quem a gente encontra A gente encontra aqui o Seba Ele que é diretor e produtor de eventos é um diretor também, ator e um super amigo de Gustavo Siqueira que veio prestigiar esta noite hoje aqui trazendo um carinho especial na Seba Ah, é verdade Olha, o Gustavo a gente já se conhece há quase oito anos e desde a primeira vez que eu vim num evento dele aqui que falava da ecologia com o Vitor Fasano e uma galera aí eu nunca mais deixei de se falar de nos falarmos e sempre com aquele carinho imenso ele é um grande profissional para mim é um jornalista sério que faz um trabalho sério, bacana faz eventos bacanas então não porque não prestigiá-lo então sempre que eu posso mesmo diante da nossa agenda complicada mas é sempre bom estar aqui com ele dá mais uns 15 anos de sucesso aí Ué, Gustavo Siqueira hoje conversa com os convidados e eu quero te dar as boas-vindas a festa tá linda, viu? Deu pra ver, é incrível o lugar exótico, né? Muito bacana eu me senti assim, realmente agraciada de ter sido convidada um lugar tão bacana tantas comemorações do Gustavo tantos anos de jornalismo 32 aninhos de idade já com tanta eficiência, né? Olha, gente bonita é o que não falta na festa de Gustavo Siqueira chegando aqui agora modelos internacionais a Lana que é brasileiríssima mas com esse porte europeu aqui, né? e do lado de um modelo maravilhoso que também está aqui em Blumenau mas ele não é daqui, não é Lana? Não, o Nico é de Montenegro no central da Europa é perto da Itália e agora ele está visitando a gente aqui no Brasil e também trabalhando conosco Você é de que agência aqui em Blumenau? Em Blumenau nós trabalhamos com o Tramontini com eventos, com a Carrota e também em Joinville com agência Bem, os amigos estão chegando de toda parte agora eu converso com ela que vem também de Florianópolis, Cida Schmidt colunista, apresentadora de TV e uma grande amiga de Gustavo Siqueira, né? Ele merece que as pessoas venham até aqui porque a festa está linda você já deu uma circulada lá dentro, né? Como é que está, Cida? A participação dessa homenagem ao Gustavo Nossa, a gente fica assim tão mexida, né? Porque passa tempo sem ver o pessoal todo esse pessoal que a gente gosta colegas de profissão e de repente surge um evento desse para juntar o pessoal e por incrível que pareça quando o pessoal está bem afastado quem junta o pessoal é o Gustavo Gustavo sempre inventa alguma coisa uma forma de unir todo mundo, né? Gustavo é um querido desde toda a vida eu acho que assim, a primeira festa que eu, desde o meu trabalho quando eu comecei foi do Gustavo quando ele era muito novinho ele começou com 14, 15 anos, né? e já fazia umas festas assim de arrombar então, o Gustavo a gente foi crescendo junto com ele e aprendendo a gostar dele é uma pessoa que eu tenho um amor eu digo, Gustavo, eu te amo demais assim, é uma pessoa que eu guardo no coração e a Ana Deis veio de longe trazendo uma homenagem para o Gustavo Siqueira da Academia Paulista Paulista não, Caçapavense, é isso? de letras isso mesmo o Gustavo Siqueira recebeu essa noite uma homenagem em nome de todos nós membros da Academia Caçapavense de Letras o Estado de São Paulo em reconhecimento aos feitos ligados à área cultural o Gustavo é um expoente nacional que vocês, catarinenses têm esse privilégio em ter e nós eu sou gaúcha moro em São Paulo e amo Santa Catarina então eu me sinto aqui em casa também então, nós brasileiros temos o orgulho em ter uma pessoa com esse caráter com esse gabarito que vocês, catarinenses, têm que é o Gustavo Siqueira parabéns para todos nós temos o privilégio da amizade tua Gustavo que Deus te abençoe e continue sendo expoente ajudando tantas pessoas mundo afora especialmente essa bela em Santa Catarina